A Cigarra e a Formiga, de La Fontaine Tendo a cigarra em cantigas passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trancasse, a tagarela foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se até voltar a ser exustido. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A Formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. Número 1 em que lhe dá, mas a pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, a toda hora. Ó bravo, torna a formiga, cantavas, pois dança agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.